Música Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje são biscoitos de melado Esses biscoitos assim ó, eles ficam escurinho Depois eu coloquei, eu passei chocolate, chocolate cobertura hidrogenada Eu derreti, passei por cima Isso aqui é uma coisa que a gente pode dar pras crianças agora na Páscoa Não precisa ter tanto chocolate Fica bonitinho, a gente pode enfeitar do jeito que a gente quiser É uma maneira de presentear na Páscoa E não comer tanto chocolate E é com melado, é uma coisa assim mais natural Então eu fiz vários modelinhos diferentes, eu fiz vários tipos Então a gente usa a criatividade, a imaginação da gente E a gente vai fazendo os chocolates Também pode usar nesses biscoitos o glacê real Tá gente? Pode ser com glacê também, vai ficar gostoso também E se não quiser colocar glacê nenhum, nem chocolate, vai ficar bom também Porque só esse biscoito já é gostoso por si só Tá? Então agora eu vou passar a receita pra vocês Eu começo esses meus biscoitos pelo melado Que é uma xícara de melado Eu vou colocar numa panela E quatro colheres de margarina Eu vou misturar tudo aqui E vou levar ao fogo pra ela derreter essa margarina Pra ferver, gente Que daí mistura bem a margarina com o melado Pronto Ferveu Eu agora vou colocar na vasilha que eu vou amassar os biscoitos E vou deixar esfriar Eu não vou colocar agora os outros ingredientes Enquanto isso aqui tá muito quente Então já esfriou Tá? Um pouquinho assim morninho Então agora eu vou colocar os outros ingredientes aqui Eu tenho aqui Três quartos de xícara de açúcar Três quartos de xícara é uma xícara quase cheia, tá gente? Três quartos de xícara de açúcar Dois ovos Uma xícara de polvilho doce Quem não entende de polvilho Quando for comprar Tem que tá escrito lá no pacotinho Polvilho doce Tem o polvilho azedo E tem o polvilho doce Pra fazer esta receita é o polvilho doce Ele é mais fininho Três xícaras de farinha de trigo E agora os condimentos Eu tenho aqui Uma colher de chá de noz moscada Em pó Noz moscada moída Uma colher de chá de canela moída Meia colher de chá de cravo moído E uma colher de chá de bicarbonato Que é o fermento que vai fazer a massa ficar macia Tá gente? Então agora eu vou colocar tudo isso aqui E vou mexer bem Até ficar tudo bem misturado Ó gente A massa ficou assim Então agora O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar Um prato menor Na vasilha menor Eu poderia deixar nesse aqui Só que esse aqui é muito grande Vou colocar numa vasilha menor E vou guardar na geladeira Por 24 horas Tem que ficar esse tempo na geladeira Tá gente? Passei pra um prato menor Pra guardar na geladeira Eu vou passar o filme plástico aqui por cima E vou deixar ele Agora é de manhã Ele vai ficar na geladeira Até amanhã de manhã Depois de ficar todo esse tempo na geladeira Ela sai assim ó Ela é bem firme Ela sai nessa consistência Pra gente Abrir ela na mesa Com um rolo de macarrão E fazer os biscoitos Então agora Eu vou pegando a massa assim Aos poucos Porque é uma massa Que a gente não trabalha com ela Assim muito Pedaço muito grande A gente vai pegando os pedacinhos Pequenos Abrindo com o rolo A gente não deixa assim muito fininho Tá gente? Uma espessura assim Que dê pra gente trabalhar com ela Tá? Eu não tinha forminha de ovo Pra cortar os biscoitos em forma de ovo Eu peguei uma forminha de ovo Normal de fazer chocolate Peguei a tesoura Recortei E fiz Uma forminha Porque a massa é bem macia Ela corta facilmente Olhem É só ajeitar na forma E a gente vai fazer Assim eu peguei Uma forminha de coelho Fiz a mesma coisa Cortei Olhem como que eu faço Eu sempre digo pra vocês Nos meus vídeos Que se eu não tenho O certo Eu improviso E tento fazer E foi o que eu fiz hoje Ficou O biscoito Em formato de coelho Assim eu vou usar Outros modelos também Pra fazer Coração Eu tenho estrela Eu tenho uma outra forminha Que é só um quadradinho Pequenininho Daí a gente vai usando Os pedacinhos menores Pra aproveitar Ó gente Saem assim do forno Douradinhos Essas minhas aqui Eu até deixei assim Um pouquinho mais Me esqueci Mas eu não Não preciso deixar Tanto tempo Assim Tá Agora é só Ir tirando Com jeitinho Depois fazer A decoração E está pronto Olha Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.